Desde pequena, a Nayana convive com sobrepeso. Por conta da herança genética herdada do pai, tentou de tudo para emagrecer. De dietas de alta restrição calórica a cintas abdominais. Ela relata que foram anos de sofrimento e apelidos pejorativos. No meu caso, eu tive muito privilégio de ter um grupo de amigos que me abraçava. Porque enquanto existiam aquelas pessoas que efetivamente não eram meus amigos, que me chamavam de coisas tipo baleia ou gorda no intuito negativo. Porque eu acho que gordo não é palavrão. Eu acho que depende da intenção que a pessoa dá a palavra. E aí eu me sentia mal, só que esses meus amigos me blindavam. Então, eles sempre... Essa rede de apoio é muito importante. As pessoas que te blindam, que estão por perto. As pessoas que não são tóxicas, que te entendem, que gostam de você do jeito que você é. Então, isso me ajudou muito. Mas, obviamente, eu sempre sofri muito. Há cinco anos, ela decidiu se assumir gorda. Foi quando começou a escrever um projeto de uma revista voltada para mulheres acima do peso. A primeira para este tipo de público no Brasil. Percebi que estava tudo bem eu ser do jeito que eu era. E que a minha saúde, a minha vida, o que eu faço ou deixo de fazer, efetivamente só importa a mim, sabe? E aí, nesse processo de autoaceitação, de entendimento, eu comecei a procurar referências e não achava muitas. E aí foi que eu criei a minha própria revista, porque eu não tinha onde... Onde que eu iria me espelhar? As revistas todas tinham capricho, essas todas, não me representavam. Em Salvador, um grupo de mulheres gordas, fundado em 2016 e com filiais no país, realiza mensalmente encontros para discutir questões de estética, acessibilidade e emprego, já que muitas são excluídas por conta do peso. O movimento vai ter gorda, ele completou três anos agora em janeiro, e surgiu através da viralização de uma foto minha de biquíni na praia. A gente pensou em expandir, e não é só ter gorda na praia, né? Tem gorda em todos os espaços, e a gente vem fazendo ações de empoderamento dessas mulheres em outros espaços, onde essas mulheres possam ser protagonistas de suas dores, de suas demandas, para estar mobilizando a sociedade, o poder público, para ter consciência sobre essas necessidades dessas mulheres. A gente nunca teve uma representatividade, um lugar de fala, e hoje a gente está buscando isso, e está se aprimorando no sentido de estar estudando mais, crescendo e estar absorvendo as demandas dessas mulheres. A gente não faz apologia à gordura, é importante enfatizar e desassociar a mulher gorda, a mulher doente. Não é porque eu sou gorda, eu sou doente. Existem pessoas magras que também são doentes. O que vai tornar uma pessoa doente, são as comorbidades. Um em cada cinco adultos no Brasil é obeso. De acordo com a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde, os jovens, 18,9%, acima dos 18 anos, também estão mais gordos no país. O peso, isoladamente, não é um indicativo de doença. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, ainda existem pessoas que sofrem com esse preconceito. Para essa psicóloga, a gordofobia é mais grave do que se imagina. Mas é possível desconstruir estereótipos na base do diálogo. A gordofobia, ela ridiculariza, patologiza, ela exclui e segrega os gordos, classificando eles como doentes, como pessoas sujas, feias, como pessoas incapazes, indeterminadas. E a partir dessa estigmatização, a pessoa que sofre gordofobia, ela não só se vê inadequada fisicamente, como ela sente insatisfação, aversão ao corpo, vergonha, culpa, até porque a ideia que se vende e que se passa, historicamente, não só pela medicina, mas também pelas mídias que enfatizam isso o tempo todo, é que a responsabilidade é justamente da pessoa. Então, cabe a ela não aceitar tal condição e se encaixar na forma do corpo padrão. E isso acaba trazendo adoecimentos psicológicos. O ideal é trabalhar o individual. É você trabalhar o processo da reconciliação com o seu corpo, o processo da autoaceitação, ampliando a consciência de si, porque aí você se fortalece emocionalmente para lidar com determinadas situações. Maria, que nunca foi gorda e adquiriu quilos a mais por conta de medicamentos, afirma que hoje se sente até mais bonita e tem sido muito mais paquerada pelos homens. Eu me senti até mais bonita. Inclusive, quando eu era magra, eu tinha vergonha de ir a pré de biquíni, eu ficava me cobrindo e tudo. E depois que eu passei a engordar, e principalmente depois que eu passei a fazer parte do movimento vai ter gorda, eu encontrei os meus pares e eu chego na praia agora e tiro a roupa, fico de biquíni numa boa.